Olá, serem bem-vindos ao curso de cartografia. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de graduação em Geografia, professor do curso preparatório para o Enem e realizo as pesquisas, as práticas do docente segundo Paulo Freire e a formação de professores. O que é orientação cartográfica? A orientação cartográfica é a determinação de, ao menos, um dos pontos cardeais importantes para representar a direção de uma área de um determinado mapa. Alguns instrumentos utilizados na determinação da orientação cartográfica são a rosa do vento, a bússola, o aparelho de GPS. Localiza-se estabelecer caminhos e orientar-se para seguir a direção certa. Isso sempre acompanhou a história do homem na Terra. O que mudou ao longo do tempo foram os recursos, equipamentos e instrumentos utilizados. Como a rosa dos ventos, é constituída por quatro pontos cardeais, quatro pontos colaterais e oito pontos subcolaterais. O movimento do Sol nasce aproximadamente a este e põe-se a oeste. Encontra-se a sul, ao meio-dia, solar. A hora legal dos relógios está adiantada em relação à hora solar. No inverno está adiantada cerca de 36 minutos, enquanto que no verão a diferença passa de cerca de 1 hora e 36 minutos. Orientação pelo Sol com o relógio É um instrumento que mede a passagem do tempo pela observação da posição solar. Os tipos mais comuns são os relógios de sol de jardim, que são formados por uma superfície plana, que serve como mostrador, onde estão marcadas as linhas que indicam as horas, e como um pino ou placa, cuja sombra projetada sobre o mostrador funciona como um ponteiro de horas, como um relógio comum. À medida que o posicionamento do Sol muda, a sombra desloca-se pela superfície do mostrador, passando suavemente pelas linhas que indicam as horas. Também existem relógios de Sol mais complexos, com mostradores inclinados e os curvos. A bússola é um instrumento de navegação e orientação baseado em propriedades magnéticas dos materiais ferromagnéticos do campo magnético terrestre. A bússola é geralmente composta por uma agulha magnética colocada num plano horizontal e suspensa pelo centro de gravidade de uma forma que possa girar livremente e que possa orientar-se sempre em direção próxima à direção norte-sul, geográfica de forma que a ponta destaca-se geralmente em vermelho, indicando o sentido que leva ao norte magnético da Terra ou de forma equivalente ao ponto próximo ao longo norte geográfico da Terra. A bússola vem do italiano bússola, que significa pequena caixa de madeira de burro, bucho. A bússola é sem dúvida o instrumento mais conhecido da era dos descobrimentos, pois foi provavelmente a mais importante, indicando sempre o sentido norte-magnético, o que significa indicar aproximadamente o norte geográfico. Tal instrumento constitui-se indispensávelmente a todo e qualquer navegador. A equivalência ocorre devido aos pontos norte-magnéticos e o norte geográfico se situarem em hemiférios iguais no globo. As atuais mudam um ponto entre si, mas têm os mesmos componentes básicos. Como o mesmo nome de bússola pode ser destinado a qualquer dispositivo magnético que use uma agulha para indicar o sentido do polo sul magnético na magnosfera do planeta, bem como qualquer instrumento eletrônico com o mesmo fim. Orientação pelos astros A orientação pelos astros depende de uma série de condições que são relacionadas, por exemplo, à situação do tempo atmosférico. Portanto, é necessário que o céu esteja limpo. A localização do observador do planeta Terra a distância em relação à linha do Equador a época do ano em sua utilização complementar de equipamentos astronômicos. Essa orientação não será totalmente precisa trata-se de uma orientação aproximada. A orientação pelo Sol baseia-se no seu movimento aparente e a Terra que gira em torno do seu próprio eixo que é o movimento da Terra e por isso que afirmamos um movimento aparente. Esse astro aparece não exatamente na mesma posição que varia no decorrer do ano. Oeste determinando-se um lado no nascer e no pôr do Sol pode ser pode ser de modo aproximado utilizar os pontos de orientação e a partir daí orientar-se. É comum afirmar que a orientação pela Lua somente pode ser à noite. O geografo e astrônomo Paulo Henrique destaca que independente da fase da Lua e do horário ela sempre surge ao lado leste e desaparece ao lado oeste. Os horários de nascer e os astros da Lua variam principalmente de acordo com suas fases. A Lua cheia, por exemplo em uma dada localidade ela nasce por volta das 18 horas e se põe a 6 horas. No dia seguinte o nascer e o osasco ocorrerão cerca de 50 minutos mais tarde para aquela mesma localidade. Dessa forma a Lua pode ser vista também durante o dia principalmente nas fases crescente e minguante. Cruzeiro do Sul a orientação por outras estrelas incluindo o Sol que também é uma estrela também é possível mas é necessário como afirmar Soíras que se tem uma noção básica de entendimento da Carta Celeste inclusive para auxiliar lá a observação. No caso do Brasil inclusive para a porção do nosso território que se encontra no hemisfério norte é possível orientar-se pelo Cruzeiro do Sul uma constelação que é vista em quase todas as noites do ano. A partir de algumas relações baseadas nessa constelação é possível determinar aproximadamente o ponto sul. A estrela polar visível no hemisfério norte pode ser utilizada para a determinação aproximada no ponto norte. GPS sistema de posicionamento global basicamente funciona como uma constelação de 24 satélites que orbitam a Terra duas vezes por dia emitindo sinais de rádio a uma dada frequência para receptores localizados na Terra que podem ser até portáteis. A localização geográfica ocorre em razão da emissão de rádio dos satélites que são captadas por receptores GPS na Terra onde são decodificadas as informações e fornecidas na latitude longitude e altitude o GPS é um programa que foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos com um custo aproximado de 10 bilhões de dólares o primeiro receptor foi testado em 1982 o objetivo era que esse se tornasse o principal sistema de navegação das forças armadas estadunidenses obrigado por assistir nossa aula não se esquece de se inscrever no canal nos vemos na próxima aula não se esquece Obrigado.